Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, nesse vídeo vou ensinar para vocês o porquê, veja bem, o porquê é importante investir o mais cedo possível. Sim, invista, comece a investir o mais cedo impossível, porque faz muita, muita diferença investir o mais cedo possível. Eu vou fazer com vocês uma simulação, comparando duas hipóteses diferentes, uma que a pessoa começou a investir muito mais cedo e uma pessoa começou a investir, digamos, um pouco mais tarde. Mas é tranquilo, vou mencionar para vocês aqui essa simulação e o porquê que é muito importante você começar a investir o mais cedo possível. Peço para você apenas uma moedinha de troca, que é vir aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, também já ative o sininho para você ser notificado quando estiver saindo um vídeo novo. E qualquer dúvida que ficar sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva suas dúvidas nos comentários que eu estou lendo e respondendo todos vocês todos os dias, ok? Então, Lucas, por que começar a investir o mais cedo possível? Bom, não sei qual é o grau de escolaridade sua, acredito que a grande maioria tem aí o ensino médio completo, sim, sei que tem muita gente que não tem ensino médio completo, mas a grande maioria tem, tá? Mas, lá na época, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, mas principalmente no ensino médio, você aprende sobre juros na parte matemática. Aprende sobre o juros simples e aprende sobre os juros compostos. Talvez alguém vá falar, mas Lucas, na minha escola eu não aprendi sobre juros simples nem compostos. Tudo bem, não tem problema. Mas o que que é? O juros simples, ele vai sempre tendo o mesmo valor todos os meses. Já os juros compostos, ele já diz composto, que é o quê? Ele é sobre o outro, ou seja, sobre o anterior. Então, os juros compostos, a cada tempo que vai passando, ele vai cada vez crescendo mais, numa velocidade cada vez maior. E os investimentos, ele é muito importante você começar a investir o mais cedo possível, porque nos investimentos nós utilizamos do juros compostos. Então, quanto mais tempo passar, maior será o retorno, né? Então, juros sobre juros, os juros compostos. E aí você pensa o seguinte, qual que é o fator nosso aqui para nós criar uma riqueza mais rápido? É o fator tempo, né? Por quê? Se nós temos uma taxa de juros de 1% ao mês, quanto maior o tempo que ficar investido, mais dinheiro vai trazer para nós, porque os juros compostos vão estar trabalhando mais. Então, aí que está a pegada. Se você começar a investir com 18 anos, por exemplo, e até os 65, você vai ter 47 anos investindo. 47 anos, os juros compostos trabalhando. Agora, se você for começar a investir aos 45, que não tem problema nenhum, se você for começar a investir com 45, não tem problema, tá? Mas, a partir de você saber que é necessário e é importante investir, você tem que correr e começar a investir logo, ok? Diferente da idade que você tiver hoje. Mas, aí você for comparar uma pessoa que começou a investir com 18 e uma que começou com 45, concorda que quando ambos chegaram aos 65, o que começou com 45, o intervalo de tempo dele é 20 anos. Agora, o intervalo do outro, que começou com 18 e parou com 65, é de 47 anos. Então, 47 anos contra 20 anos. É uma diferença muito grande de tempo, concorda? Consequentemente, também é uma quantidade de juros de ganho de dinheiro muito diferente. Então, vamos fazer uma comparação agora no simulador aqui na tela, ok? Então, temos aqui o simulador de juros compostos e vou fazer essa simulação com vocês. Vamos supor que você começou o mais cedo possível a investir 100 reais apenas, tá? Você tem 18 anos, tá? É estudante, tá fazendo ensino médio, enfim, tá estudando, tá começando a trabalhar agora, enfim, né? E tem a investimento de 100 reais por mês, beleza. Uma taxa de 1% ao mês, que é encontrado hoje. Então, você tem 18 anos e vai investir 100 reais por mês e você quer chegar até os 65 e investir. Então, 65, né, menos 18 vai dar 47, mas vou te mostrar na calculadora, tá aqui, 47. Quanto? 47 o quê? Anos. Então, iniciou com 18, que é terminar com 65, investindo 47 anos. E nós temos aqui essa conta. É o quê? Você começou muito cedo a investir. Apenas o valor de 100 reais, né? Que 100 reais, para a maioria das pessoas, é um investimento baixo, né? 100 reais por mês. Por 1% ao mês, em 47 anos. Saiu do seu bolso apenas 56.400. Muito pouco, tá? Muito pouco para todo esse período. E você vai ter ganho de capital de 2.670.000. Mas, Lucas, tem imposto. Concordo. Vamos tirar o imposto, então. 2.670.000. Vamos descontar os 15% do imposto. Temos 2.269.000, mais os 56.400. 2.325.000. Então, uma pessoa que começou muito cedo a investir. Estamos citando aqui como se fosse uma renda fixa de 1% ao mês. Por 47 anos, a pessoa vai ter, ao final, né? 2.325.000. O que é isso? Juros compostos trabalhando muito forte. Muito forte. Porque período de tempo muito grande. 47 anos é uma quantidade de tempo grande? Sim. E aí, os juros compostos conseguem trabalhar muito, muito mais, né? E ainda apenas foi com 100 reais, ó. Se eu pegar aqui e colocar 500 reais, olha a diferença. 13 milhões, certo? 13 milhões investindo 500 reais por mês. Só que é um período de tempo grande, né? Agora, vamos fazer a outra simulação, que é o quê? Vamos supor que você tenha já 35 anos, tá? Então, você tem 35 anos, até os 65 são 30. Coloquei aqui 30. E aí, no caso anterior, o rapaz investiu 100. Vamos colocar 100 também? Só para nós ver o comparativo. Está aqui. Então, se você tinha, até vou descontar, não vou descontar o imposto aqui. Vou até deixar o imposto para você ver a diferença grande. Se você investiu 100 reais, porém, você investiu dos 18 aos 65, um período de tempo grande, que é 47 anos, você teria 2.305.000. Se você investiu os mesmos 100 reais, porém, você começou mais tarde, você começou, por exemplo, com 35 anos, dos 35 para os 65, são 30. Você teria 300 e... ali, nem descontou o imposto, mas em torno dos 320 mil reais, tá? Então, uma diferença muito, muito grande. E aí, o fator tempo, multiplicação, juros compostos. Por isso, é muito importante investir o mais cedo possível. Essa pessoa com 35 anos, quanto ela vai ter que investir por mês para chegar lá e ter os mesmos 2.325.000 da pessoa que investiu por 47 anos? Vamos simular isso para você ver uma diferença. 500? Não. Preciso ver mais. 1.000? Vamos supor, 1.000. 1.000 vai ultrapassar, né? Porque nós temos que tirar aqui, vai tirar uns 450, vai dar 3 milhões. Então, um pouquinho menos que 1.000. Uns 850. É mais, um pouquinho até menos que isso, tá? Mais ou menos 800 reais. Porque aí, tira o imposto aqui e vai dar mais ou menos os 2.300 agora, tá? Então, para você ver esse comparativo. Até eu vou puxar aqui para... Deixa assim. Então, o que acontece? A pessoa começou muito cedo, com 18. Até os 65, investindo 100 por mês, conseguiu acumular 2.325.000 lá aos 65. Uma outra pessoa, começando aos 35, com um período de tempo tão menor, 30 anos, ela precisa investir 800 reais por mês para chegar no mesmo valor aos 65. Ou seja, se você começou mais cedo, você ganha vantagem sobre os juros compostos e precisa investir menos, né? Então, a pessoa ali para recuperar, ou seja, um investindo por 47 anos e outro por 30 anos, né? Até a minha mão aqui vocês nem vêem. Então, investindo por 47 anos e outro por 30, é uma diferença de 17 anos. Porém, o que está investindo por 30 anos, ele tem que investir 8 vezes mais para recuperar aqueles 17 anos que ele não começou a investir. Mas, Lucas, esse comparativo é muita quantidade de tempo diferente, tudo bem? Mas, veja, quanto mais cedo você começar a investir, maior e mais rápido será seu resultado. E menos dinheiro você precisa tirar do bolso. Agora, se você vai começar a investir muito em cima do tempo, digamos, você tem que tirar um valor do bolso muito maior. Muito maior para conseguir aquele mesmo resultado, certo? Então, é isso. Você tem que começar a investir o mais cedo possível. Por quê? Para você criar a sua riqueza ao longo do tempo, muito mais fácil, muito mais tranquila, né? E aproveitando os juros compostos a seu favor para ele ir crescendo ao longo do tempo. Vamos ver aqui na tela novamente. Gente, vou fazer aqui uma situação meio esdrúxula, digamos assim. Vamos supor que você investa 100 reais, tá? Por exemplo, vamos supor que você vai ter um filho daqui, sei lá, 5 anos. E aí, você fez o seguinte. Quando o seu filho nasceu, você optou a investir 100 reais por mês para ele, né? Até ele bater os 18. Quando ele chegou nos 18, ele começou a colocar 100 reais do próprio bolso até os 65. Então, somando os 18 anos que você colocou para ele, e depois que ele assumiu os 18 até os 65, nós temos 65 anos de investimento. Se eu colocar 65 anos investindo 100, a pessoa vai ter 23 milhões. 23 milhões, 10 vezes esse valor. Por que? Teria 18 anos a mais. Olha a diferença. Olha a diferença. Então, por isso, quanto mais cedo investir, melhor, né? Nós temos, por exemplo, o maior investidor do mundo, o Art Buffeter, o americano. Ele já começou a investir quanto tempo? Se não me engano, é 12 ou 14 anos que ele começou a investir. E já é um senhor, se não me engano, de 80 ou até um pouquinho mais. Então, ele investe tranquilamente há mais de 60 anos. Trabalhando com o quê? Juros compostos. E o que ele se tornou? Um dos homens mais ricos do mundo. Entendeu? Ele começou o quê? Cedo, né? Começou o mais cedo possível. E ao longo do tempo, conforme ele ia ganhando mais, ele ia investindo mais. Consequentemente, ia cada vez trabalhando mais o seu dinheiro. Consequentemente, lá na frente, faz um valor muito grande, né? Vamos pegar aqui os mesmos 47 mil. E se você puxasse mil reais do bolso para investir por 47 anos, são 27 milhões. E por 65, seria 234 milhões. Então, sim, faz total diferença. Certo? Então, comece o mais cedo possível a investir, porque faz muita, muita diferença. Quer aprender sobre educação financeira, sobre investimentos? Confira o primeiro link da descrição. Dá o like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificação quando estiver saindo vídeo novo. Qualquer dúvida sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva suas dúvidas nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.